A Polícia Federal lança na tarde desta quarta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, o Intercops, Programa de Cooperação Internacional em Aeroportos. O objetivo é promover a troca de experiências entre policiais de vários países que atuam na repressão ao tráfico internacional de drogas e outros crimes. Nesta primeira etapa, que vai durar duas semanas, os profissionais de 11 países, entre eles Alemanha, França e Reino Unido, vão conhecer o trabalho da Polícia Federal, além de procedimentos de investigação criminal e as atividades em aeroportos internacionais. O Intercops vai poder contribuir também para identificar os desafios na repressão aos crimes internacionais e também vai servir para aprimorar os trabalhos da Polícia Federal. De Brasília, Daniela Almeida.